Enigma do Oriente Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Essa pessoa está pensando em você agora? Vamos descobrir se essa pessoa pensa em você agora? Lembrando a vocês, siga o nosso Instagram, Enigma do Oriente, gente O Instagram maravilhoso, o Instagram bombando bastante Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de apertar o sininho Para toda vez que um vídeo novo estiver no ar, você ser notificado, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente E o nosso tema agora é um tema do canal, né? Se essa pessoa pensou em você agora, se ela está pensando em você agora Vamos descobrir? Bota esse vídeo aí em grupo de WhatsApp Bota em grupo de Facebook Ajuda o canal a crescer, que quanto mais você ajuda o canal Mais conteúdo o canal traz para você, tá bom, gente? Gratidão a todas as corujetes Todo mundo que faz do canal um sucesso Essa pessoa está pensando em você agora? Vamos descobrir, meus amigos, minhas amigas Se essa pessoa está pensando em você nesse momento Vamos ver se ela pensa em você nesse momento Mais duas cartinhas aqui E pronto, os nossos montinhos estão feitos Mentaliza aqui, tá? Traga a sua energia para cá Montinho 3, pedrinha branca Montinho 2, a pedrinha azul Montinho 1, a pedrinha verde Pronto Montinho 1, a pedrinha verde Faça a sua escolha Eu vou afastar aqui a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos na opção número 1 A pedrinha verde Se essa pessoa está pensando em você agora Mentaliza a pessoa que você gosta Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Opa, a cartinha caiu Vamos lá Então, pessoal Para você que escolheu aqui o montinho número 1 Igor, essa pessoa está pensando em mim? Sim, gente A pessoa está pensando em você Houve um corte, sim, nessa relação A pessoa pensa em você Houve um rompimento aí A pessoa te vigia Te vigia bastante A pessoa tem sentimentos por você E essa pessoa gostaria de estar com você nesse momento Mas por alguma infantilidade A pessoa está afastada, tá? Eu vejo essa pessoa querendo ter momentos alegres Com você Traz alegria para a sua vida Aqui tem muito desgaste Essa pessoa está com muito desgaste, tá? Mas tem amor Mas eu vejo aqui que Pode ter tido brigas Confusões Discussões E isso traz um bloqueio para a vida de vocês, entendeu? Mas essa pessoa pensa Pensa e pensou em você Hoje sim E vigia você Cuidado com o que você anda fazendo aí, tá? Opção 1 Respondida Mas se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Em especialidade, amarração amorosa Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos Coloque no canal do Instagram Coloque no Facebook Coloque em grupo do WhatsApp Marque o sininho para você ser notificado Lembrando a vocês que Para atender todo mundo, né? Eu consegui fazer aí Um esquema onde eu cobro Um valor simbólico Para responder 5 perguntas Via gravação de áudio, tá? Para você não ficar sem as suas respostas Mais detalhes Só chamar no WhatsApp 2199-703-7548 Opção 2 Se essa pessoa pensou em você agora Canal Enigma do Oriente, hein, pessoal? Então, pessoal Para você que escolheu aqui a opção número 2 Igor, essa pessoa pensou em mim? Sim, gente Essa pessoa te ama Essa pessoa te ama Tem amor, tem carinho Tem sentimentos verdadeiros aqui, tá? Essa pessoa é uma pessoa Que ela quer ter alegrias com você Você representa a sorte na vida dela Eu vejo que essa pessoa Ela pensa demais em você Mas também vejo que ela está pensando Sim, ela acabou de pensar Por que que vocês romperam? Por que que houve esse afastamento? Por que que houve essa situação aí De repente aí que destruiu tudo? Uma coisa que vinha tão legal Uma coisa que tinha uma harmonia Tinha um amor De repente, do nada, vocês se afastaram E essa pessoa se encontra longe de você Para a maioria das pessoas Vejo que vai vir uma grande mudança Nessa situação aí Ela pensa sim em você Pensou agora E está pensando em trazer uma mudança Para que vocês possam ter vitórias Sobre isso aí, tá? Essa pessoa te vigia E ela já está planejando sim Te mandar uma mensagem Te mandar algum tipo de notícia Para tirar Esse bloqueio da vida de vocês Essa pessoa te ama Sente muita saudade Está com esperança De vocês se acertarem, tá? É uma pessoa que Ela tem sentimento por você Pensa muito em você, tá bom? E ela quer recuperar Recuperar essa amizade Esse amor Esse carinho Ela quer que esse elo Volte de novo, entendeu? E esse mês que vai iniciar agora É o mês que Está propício sim A vocês acertarem as coisas A vocês consertarem O que caiu aí O que não deu certo, tá pessoal? Eu vejo uma energia muito favorável Para quem escolheu a opção número 2 aí Que vocês podem sim Se acertar com a pessoa Que você gosta, tá bom, gente? Seja ela amiga Seja ela namorada Seja ela relacionamento Seja ela amante O que for A energia é muito favorável Para haver uma reconciliação Para que vocês possam Realmente ficar bem, tá? Canal Enigma do Oriente Opção 2 Respondida Lembrando a vocês, gente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade Amarração amorosa Comprovada, hein pessoal? Tem vários clientes Que estão bem felizes hoje já Deixa eu te falar uma coisa A gente aqui Quando tira as cartas, pessoal A gente está mandando Uma energia do universo Para você, correto? O fato de não acontecer Na sua vida Como algumas pessoas falam Ah, não está acontecendo Tal Sempre sai É porque você não manda Você não compartilha Você não colabora Para o universo te ajudar Acordou de manhã, gente? Agradeça o dia que você está Que você está tendo Que você vai ter Foi dormir Agradeça o dia que você vai ter Que você teve Conversa com o universo Seja positivo Que você consiga Entendeu? Quanto mais positividade Você vai melhorar mais Ainda a sua vida Opção 3 A pedrinha branca Gente Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Mentaliza aí A pessoa que você gosta Muita gente separada, né pessoal? Bom, vamos lá Para você que escolheu aqui Opção 3 Se a pessoa pensou em você E agora Pensou assim Ela pensa em se comunicar Pensa em te mandar uma mensagem Toda vez que ela pega lá O telefone Ou fala com alguém Para te mandar uma mensagem lá Ela trava Mas ela vai te mandar uma mensagem sim Ela quer trazer uma mudança Para essa situação de vocês Eu vejo ela te convidando Para uma possível viagem Ou ela viajando Para poder te ver Eu vejo alegria No caminho de vocês, tá bom? Se a pessoa tem algumas dúvidas Referente a você Que ela já está deixando Para o lado Ela não quer saber disso Eu vejo ela querendo Solucionar As coisas entre vocês Porque tem amor É uma pessoa Que quer o bem Tá? É uma pessoa Que quer ter você E é uma pessoa Que quer entrar Em uma harmonia com você Essa pessoa Hoje está mais racional Está com mais clareza Do que ela quer E vejo ela sim Essa pessoa Ou ela terminou Uma situação Tá? Ela finalizou alguma coisa Alguma coisa aconteceu Ela finalizou alguma coisa Para poder ficar com você Ou finalizou com você E agora quer se acertar Com você, tá? São muitas energias Não tem como saber Mas a torre quando vem Ela vem para acabar Com uma situação Para que outra situação Possa acontecer, tá? Então Se encaixa no seu perfil aí Alguma coisa foi terminada De uma forma brusca Pode ser que ela terminou Com alguém Para ficar com você Ou pode ser Que ela terminou Com você E agora ela volta Para um novo ciclo Um ciclo melhor Tá, gente? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão a todos vocês Que fazem no canal Sucesso Compartilha esse vídeo Marque os seus amigos Bote esse vídeo No WhatsApp Ative o sininho Para você ser notificado Toda vez que eu colocar Um vídeo novo no ar Tá bom? Gratidão total A você E consulta as particulares O WhatsApp É o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço A minha gratidão A todos vocês Um beijo O que que é isso? O que é isso? A você? A toda a ação